E agora vamos começar o modelo matemático, basicamente o modelo matemático é essa equação, o que matematicamente eu posso dizer que eu já vi coisa muito, muito, muito pior, porque recentemente eu estava na escola de verão e tinha entrada sobre equações diferenciais espaciais, e a coisa é muito, muito mais feia. Essa equação é muito simples, basicamente você tem simplesmente duas partes, uma parte é produção de leptina e a parte de eliminação de leptina. Todas elas possuem relações lineares, ou seja, quanto maior for a quantidade de feto é essa, de massa gordurosa, maior será a produção de leptina, que é produzida com relação em função linear de uma constante. E na verdade, estudos mostram que na verdade essa relação linear exatamente com essa forma não existe, ou seja, a relação entre leptina e feto é massa gordurosa. Não é totalmente linear, por exemplo, alguns estudos mostram que caso alguém perca em torno de 16% do peso, isso é suficiente para derrubar mais de 50% da grelina, ou seja, é uma proporção muito, muito, muito maior, ou seja, 16% contra 50%, mais de 50% de queda na quantidade de grelina, a quantidade de grelina que circula sem, ou seja, mas o que é basicamente o que é necessário saber, leptina é alta em pessoas obesas, ou seja, quando a pessoa obesa, a leptina é bastante alta, a grelina é oposta, a grelina é baixa em pessoas obesas, porque existem estudos que mostram que grelina, leptina, insulina, o que eu estou tentando, eu estou tentando, como se dizer, eu estou tentando produzir uma tese atualmente que leva com relação a leptina, insulina e grelina, e existem relações entre elas, eu não vou discutir aqui, devido ao fato de que é um trabalho em andamento. A segunda parte é composta de três termos, um deles é a própria leptina, ou seja, nós temos a leptina matematicamente aqui e aqui, ou seja, é uma equação de estado com uma espécie de feedback, uma espécie de retorno. Essa aqui é a segunda parte que eu estou explicando aqui, é a massa de volume, o volume de sangue, que pode ser considerado constante em algumas situações, mas no meu caso não seria constante. Existe uma forma de manipular essa equação e achar uma equação só para a leptina, mas é uma matemática um pouco chata, mas basicamente você vai achar o tipo, você vai achar esse, dividido por blood volume, e se eu não me engano, exatamente você multiplica aqui por, você multiplica aqui pela, você não estou cometendo o erro, porque eu já fiz cálculo, mas não lembro exatamente o cálculo, você vai achar algo que multiplica aqui pela energia, se eu não estou cometendo o erro, ou seja, mas eu já fiz cálculo, e no modo de matemática implementado no meu código fonte, eu uso essa relação derivada, não uso essa relação aqui, essa relação aqui, ela infelizmente, ela existe que você, você usa induções com função composta, o que pode ser bastante chato, mas no entanto, no segundo código, no anexo 2, que foi feito pelo meu, um dos meus anotadores, ele usa essa equação diretamente, o que ele faz? Ele simplesmente sabe-se, quando queremos resolver uma equação diferencial ordinária, você parte, essa é a ideia, você parte ela em pedaços, e em cada pedaço, o sistema é constante, ou seja, sistema constante, SQ é constante, e você pode jogar isso aqui para cá diretamente, ou seja, se caso você está resolvendo uma equação diferencial no braço, vamos dizer, você não está usando o símbolo link, nada disso, você pode fazer esse truque, mas deve ter muita atenção ao fazer isso, mas deve lembrar que existem duas diferenças, uma é você conservar o volume constante, num pequeno período de tempo, para resolver uma equação diferencial ordinária, que é feita, por exemplo, no Jecuta, Euler, uma segunda coisa é fazer isso com uma ideia fisiológica por trás, ou seja, de acordo com que você está ganhando peso, em teoria, você vai ter mais sangue, essa é a ideia que eu estou acostumado, e eu acho que essa é a ideia que faz mais sentido. Como eu tinha explicado, essa é a produção de leptina, e a segunda parte é a eliminação. E essa equação é conhecida na literatura, se você, caso não tenha família de dar uma equação, não é uma equação complicada, é conhecida como equação da conservação de massa. Os termos aqui, eu acho que eu expliquei quase todos, o que falta, esse aqui, na verdade, é o chamado de Globular Filter Rate, que é uma espécie de medida do quanto os rins funcionam bem, é uma espécie de medida de fluxo, caso se tivesse, por exemplo, uma insuficiência renal, o valor seria muito baixo. Esse clearance, é um termo que diz o quão rápido a leptina é eliminada no corpo. E aqui nós temos a quantidade de leptina no sangue, e aqui nós temos a quantidade de leptina no pai. O que é isso?